A Polícia Militar de Pato Branco recebeu ontem uma denúncia, dando conta de que na rua Antônio da Lacosta, no bairro Fraron, haviam dois indivíduos rondando as casas. A PM então localizou suspeitos próximo a uma faculdade, de posse de uma bicicleta e uma mochila preta. A abordagem aconteceu na rua Veríssimo Rize. Um dos homens saiu correndo em meio a algumas construções. Já o outro envolvido acabou resistindo com a equipe e sendo preso. Perguntado sobre a bicicleta e a mochila, ele relatou terem furtado em uma casa no bairro Fraron, arrombando a janela do porão da casa da vítima. De fato, foi constatado arrombamento da janela na residência indicada pelo autor. Enquanto as outras equipes em apoio realizavam buscas nas proximidades, a equipe da Rotam logrou êxito em abordar o segundo indivíduo na rua Pedro Rubilar de Andrade, que fica a cerca de 200 metros da primeira abordagem, onde o menor disse ainda ter escondido em meio a um matagal, na rua Luiz César Amador, um drone em uma maleta. O proprietário reconheceu seus objetos. Os dois envolvidos foram encaminhados ao batalhão. Um deles a apreendido e o outro, dado voz de prisão, por furto qualificado.